Fala aí galera, beleza? Aqui é o Carlos. Pessoal, tenho uma dica bacana pra quem tem um Xbox One, que é ligar o controle sem pilha. Isso mesmo, ligar o controle sem pilha, usar um carregador de celular. Eu fiz o teste, tá aí, tô mostrando pra vocês, tá? A gravação não tá muito boa, porque foi feita num tablet, mas é só pra dar a dica mesmo, que é muito bacaninha. E eu não uso mais pilha, porque eu tava gastando muita pilha, por causa que eu tava usando headset. Então agora eu faço isso, né? Conecto o carregador na tomada, espeto no controle e coloco o headset e falo à vontade. Bom, fica aí a dica, certo galerinha? É isso aí, curtiu? Inscreva-se no canal. Abraço. Falou. Tchau, tchau.